Olá, pessoal! Vamos para mais uma videoaula. Deixe seu like e se inscreve no canal. Para tocar essa música, você vai usar o Sol Maior, Mi Menor, Lá Menor e o Ré com 7. No Sol Maior, você vai usar o polegar na sexta corda. No Mi Menor, você vai usar na sexta corda. No Lá Menor, na quinta corda. E no Ré com 7, você vai usar o polegar aqui na quarta corda. No Lá Menor, você vai usar o polegar na sexta corda. No Lá Menor, você vai usar o polegar na sexta corda. E aí, gostou da aula? Compartilha com os amigos, dá um like, se inscreve no canal. Até a próxima!